A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rio, as águas tortas, menino em sua vara, com portas trancadas. Nas ruvas, as garrafas, as latas, indústrias sombrias. Nas margens deste rio, Bambira, Bambira, Cicaba. Nas ruvas, as águas tortas. Menino em sua vara, com portas trancadas. Nas ruvas, as garrafas, as latas, indústrias sombrias. As margens deste rio, Bambira, Bambira, Cicaba. Nas ruvas, as garrafas, indústrias sombrias. Nas ruvas, as garrafas. Nas ruvas, as garrafas, indústrias sombrias.